E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que sim! Então, nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma atividade, lembrando, a gente está fechando já, chegando no final de todas essas aulas, espero que vocês tenham animado para o fim do ano, para as festas, empolgados, e para que passe logo tudo isso, e ano que vem a gente volte aí, todos juntos, beleza? Material de hoje, quatro pones e uma bola. Como é que vai funcionar a atividade? Primeira atividade, vamos utilizar a bola ainda, só corrida em volta dos pones, pode pegar qualquer tipo de objeto aí, lembrando, pode ser brinquedo, copo descartável, copo de plástico, beleza? Então, primeira atividade, fez zig zag, voltou no zig zag, passou. Segunda atividade, com a bola, vou jogar no chão, não precisa fazer rápido, devagar, passei pelo corre, pelo obstáculo, se ele cair, levanta e vamos lá. Passou, puxa a bola, vai de novo, essa bola aí, ela não vai retinho, mas tudo bem. E aí, ela volta, passa de novo, ele aqui, opa, vem com ele, traz a bola, passa pelo outro cone, aí, então pode ser, isso aqui é uma bola mais levinha, pode ser essa bola, pode ser uma bola mais dura de futebol, qualquer tipo de bola. Tá bom, essa é a segunda. A terceira e a última, vai ser mais difícil um pouquinho, então vai ser assim, vou vir aqui pra frente, aí, tem que chutar a bola, presta atenção, chuta a bola, ó, e pegar com a camisa. Então, pode pegar uma camisa extra, só que vai ser mais difícil, pode deixar no ombro, e aí, tem que chutar a bola pra cima, ó, e pegar a bola com a camisa, tá bom? Então, vou fazer sem a extra, vou fazer a caminha mesmo, ó, chutou, fui. Chuta, pode utilizar a mão pra pegar, pegou, faz o zigue-zague, e fechou. Beleza? Eu quero ver quem vai conseguir fazer. Lembra, pode ser também com uma bexiga, então a bexiga vai ser mais fácil, chuta pra cima e pega com a camisa, beleza? Então, essa é a nossa atividade, qualquer dúvida é só mandar. Tchau, tchau, até a próxima.